Esse é o simulador da plataforma Trite, que está disponível na XP. Eu escolhi usar essa plataforma por diversos motivos, entre eles a disponibilidade dessa ferramenta aqui, que é conhecida como DOM. Ela tem o livro de negócios e também tem o livro de ofertas. Se você não sabe nada sobre essa atividade Sweet Trade Day Trade, aqui no caso estou fazendo uma simulação de Day Trade, simplesmente significa o seguinte, você comprar e vender no mesmo tipo. Só isso. Quais são os riscos? Se você não faz um bom gerenciamento de riscos, você pode se meter em um grande problema. Você pode ter um grande prejuízo e você realmente pode ter de sabores financeiros que talvez você não esteja preparado para ter e nem deseja ter. Ninguém vai querer ter prejuízo. Então, a grande questão, antes de você começar e achar que isso aqui é muito fácil, etc., que é só clicar ali, faça, procure se instituir sobre o gerenciamento de risco. Mais do que ganhar, é bom que você não perca. Você vê aí milhares de cursos distribuídos aí pela internet, muitos deles prometem estratégias mirabolantes, e você fica achando que é muito fácil. Eu vou te recomendar um e-book que está na página Letionário, não é para você nem aprender Day Trade, é só para você se conscientizar do Day Trade. Lá, os estudiosos, os pesquisadores que fizeram a pesquisa e que está lá nesse e-book, eles dizem que 97% aproximadamente tem resultados péssimos, ou seja, não conseguem nada no Day Trade, conseguem só ter prejuízo. Dos 3%, a grande maioria ali só vai fazer menos de 13 reais. Vai ter um ganho além de menos de 300 reais. Só um percentual muito restrito é que faz acima de 300 reais no dia. Então, se você pensa que o Day Trade é uma festa, talvez seja uma festa para os vendedores de cursos, mas se você quer aprender com consciência, se você quer só porque você acha que você pode fazer, e que você realmente é sério, então você procura pessoas sérias para falarem direto com você, de forma que você não entre em uma atividade dessa como se fosse uma loteria, porque não é. Então, o gerenciamento de risco é o principal e aqui eu não estou ensinando Day Trade, eu só estou me divertindo na plataforma, estou no simulador, o mercado está ao vivo, e o artigo que está na tela é o mini dólar. O funcionamento aqui é muito simples, eu preciso decidir se eu vou comprar ou vender, e o preço vai se deslocar para cima ou para baixo. É claro que eu vou avaliar alguns sinais aqui, que são a quantidade de ordens que estão penduradas, o movimento aqui no livro de negócios, se tem a quantidade de pessoas que estão comprando ou vendendo, e o tamanho dessas ordens que estão aparecendo aqui. e também aqui o tamanho das ordens que estão penduradas aqui, que é qual é a corretora que está por trás dessa ordem, por exemplo. Estou vendo aqui que tem uma ordem de 200 e pouco, já fui lá para baixo, que era o PS, e o que você tem que fazer aqui é decidir entrada e saída. Eu vou fazer a primeira operação, basta você clicar, em uma dessas escolhas, em um dos lados, no caso, eu vou fazer venda, posso pendurar aqui, posso entrar, em seguida eu coloco um stop, aqui na posição acima, esse stop significa que se essa ordem aqui for feita, for executada e o preço for contra, ou seja, ele continuar subindo aqui, a minha perda máxima seria aqui nesse ponto, no caso, alguns pontos acima. Então, se ela não for executada, então, se ela não for executada, não tem nem o resultado, nem negativo nem positivo. Vou esperar mais um pouco, porque tem muita ordem pendurada aqui em cima. É muito provável que essa ordem seja executada e o preço até continue subindo. E depois, o que você faz, depois que você entra, é esperar. Esperar que a ordem seja executada. Perdi a entrada. Realmente, eu tomei o lado certo, que seria o lado da venda, mas, infelizmente, essa ordem aqui não vai ser executada, o preço já se deslocou muito. Daí, tem esse botãozinho aqui, para cancelar essas ordens. Só para ilustrar, para que você veja como é que acontece, eu vou entrar aqui na compra, vou pendurar um stop aqui. Eu não fiz nenhuma análise, eu vou só tentar entrar na compra agora, e o preço já está se afastando da minha entrada, que eu gostaria de ter entrado. Por isso que, às vezes, é melhor você entrar direto nesse botão aqui. Se você compra aqui, você compra no melhor preço que tiver, se você vender aqui, você vende no melhor preço que tiver de venda. Como eu quero só mostrar o funcionamento, eu vou entrar na venda agora. Agora, pronto. Vou pendurar um stop aqui, você vai ver que, muito provavelmente, eu vou perder. O stop, ele pode ser ligado automaticamente. O melhor que seja ligado automaticamente. Eu aqui, óbito por ligar assim, manualmente. Mas, ele está continuando na direção contrária, isso quer dizer que, se ele atingir lá, o meu preço de stop, eu vou perder alguns pontos. Cada ponto desse, representa 10 reais. Ele vai lá, na posição de stop. Quando ele alcançar a posição de stop, eu vejo aqui do lado, quanto foi perdido. Mas, geralmente, você já deve ter previamente, quando você vai ligar um stop, você decide previamente, quanto você pode perder no máximo. No caso, isso faz parte do seu gerenciamento de risco. se eu posso perder 5 pontos, que seria no caso que eu coloquei 2, cada ponto são 10 reais, cada 2 pontos são 20 reais. Então, se eu colocar ali, 5 pontos de stop, se eu perder 100 reais, caso o preço seja lá, atingido o preço da posição do stop. agora é só esperar, ele está, a gente fala, ameaçando, o stop, como se fosse, uma coisa física, mas, não está chegando lá. Se, a pessoa nota, que ele não vai, realmente, entrar, na direção favorável, que seria, o preço cair, aí, o melhor, é zerar a posição, antes ele atingir o stop, porque, se você já, já percebeu, que não vai ir. Nesse momento, que ele recuou, eu vou colocar aqui, o stop em cima da minha entrada. Como ele vai, ó, fez aqui, eu tenho que desligar esse aqui, desligar esse outro. Nessa operação, eu ganhei alguns pontos, que foi essa diferença, mas, a minha entrada foi totalmente aleatória. Isso aqui, como eu falei, eu não estou ensinando, dei três, só, tendo aqui uma visão geral, dessa plataforma aqui, eu acho, bem adequada, para quem está ensinando, é uma plataforma estável, ela é da Trite, não sei se dá para ver o nome aqui, mas é, T, R, Y, D, ela está disponível na XP, e o preço que você paga por ela, para que você aprenda, é um preço muito pequeno, muito pequeno mesmo, é um preço, preço irrisório. Então, se você quer aprender, eu recomendo que você comece, com essa plataforma, independente da estratégia, você tanto pode, tentar aprender, análise gráfica, ou, análise de fluxo, que é o que eu faço. Lembrando de novo, que isso não é uma recomendação, uma recomendação de investimentos, e também, que eu não fiz nenhuma análise aqui, para entrar, essa, esse ganho, que você viu aqui, não ocorreu de verdade, porque está no simulador, apesar do mercado estar rodando ao vivo, e também, o fato de eu ter ganho, você viu que eu entrei, uma posição, ele foi, ameaçou um pouco, ali a metade do estoque, depois voltou, foi favorável, e eu acabei ganhando, esses pontos, que, na hora, na hora em que ele fechou, ali, a operação. Quando é que ele fecha a operação? Se eu vendi, essa operação é fechada, quando compra a mesma quantidade. Se eu comprei, ela é fechada, quando vende na mesma quantidade. Aí, é claro, que eu preciso lembrar, se isso não for feito automaticamente, a questão dos stops, eu preciso desligar, esses stops, semanalmente, antes de sair da plataforma. Enfim, tem outras plataformas gratuitas, eu testei várias, essa é a melhor, para quem está aprendendo, e quem não pode investir muito dinheiro, para aprender, se você quer aprender, pagar uma plataforma, cara, é muito, muito difícil, porque você fica gastando dinheiro, já sem saber, como fazer dinheiro, então, essa é uma plataforma, boa por isso, porque você paga pouco, você aprende, que você não tiver de aprender, e aí, depois, você sai do simulador, e vai para a conta real, eu não vou operar, na conta real, na gravação do vídeo, porque, eu não sei, se isso seria, adequado, então, se o seu desejo, aprender, bem, então, você pode começar, por essa plataforma, pagando pouco, e, aprendendo, sobre gerenciamento de risco, em primeiro lugar, e depois, eu desejo a você, uma excelente aprendizagem, e, até o próximo vídeo. Tchau.